MÚSICA 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 Olá senhores, sejam muito bem-vindos ao curso de matemática para o concurso do Corpo de Fusilidade e os brasileiros navais do Brasil. Eu sou o professor Thiago Machado e desde já já lhe peço que venha se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, clicando neste botão. Venha também conhecer a nossa fanpage no Facebook, onde se encontra neste link e também esteja compartilhando no Facebook. Nesta videoaula nós iremos tratar sobre equação do primeiro grau. Observe as sentenças. Então, temos x mais 1 igual a 5, 2x menos 7 igual a 11, x igual a 3. E temos também y mais 4 igual a 3y menos 2. Então, essas sentenças que exprimem uma igualdade são chamadas de equações. Observe dois exemplos de resolução de equação do primeiro grau com uma variável sendo 1 igual a n. Então, temos x menos 4 igual a 12. O 4 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Logo, x é igual a 12 mais 4. Então, x é igual a 16. Onde x é igual a 16, pertencentes aos naturais. x mais 5 é igual a 3. Então, x é igual a 3 menos 5. Então, x é igual a menos 2. Por quê? Tenho 3, devo 5, fico devendo 2. Exatamente. Logo, esse número negativo não pertence ao conjunto dos naturais. Logo, o conjunto verdade é vazio. Equação do primeiro grau com uma variável. Exemplo. Temos aqui, olha, 2 vezes 7x mais 2 entre parênteses, mais 12 vezes x mais 1 entre parênteses, igual a 2. Se nós efetuarmos o cálculo, teremos, efetuando a multiplicação distributiva, desse lado e desse lado, Temos, 2 vezes 7x, 14x, 2 vezes mais 2, mais 4, né? Mais 12 vezes x, mais 12x, mais 12 vezes mais 1, mais 12, igual a 2. Assim, mantendo os números com letras de um lado e os que não tem letra do outro, fica 14x mais 12x, igual a 2 menos 4, menos 12. Lembrando, os números que possuem letra, no caso, 14x e o 12x, ficam de um lado. Então, não muda-se o sinal de nenhum dos dois. Esse aqui, que está positivo, como passa para o outro lado, fica negativo. E o 12 também fica negativo. Logo, 14 mais 12, 26x. 2 menos 4, 2 menos 4, menos 2. Com menos 12, fica menos 14. Perfeito. Logo, x é igual a menos 14 sobre 26. Efetuando a simplificação por 2, em cima e embaixo, então, temos x igual a menos 7 sobre 13. Ok? Imagine que você tenha essa situação. 7x menos 2x menos 3 sobre 4, igual a 3x menos 8. Logo, fazemos 7x menos 2x menos 3 sobre 4, igual... Efetuando a multiplicação distributiva nessa situação, nós temos 3x menos 24. Inserindo 1 em todos os denominadores dos caras que não tem nada embaixo, logo... Logo, efetuando o MMC entre 1, 4 e 1, nós temos que o MMC é 4, né? Está evidente isso. Então, 4, 1 e 4. Lembrando que como o MMC entre 1, 4 e 1 é 4, nós fazemos 4 dividido por 1, que dá 4. 4 dividido por 4, que dá 1. E 4 dividido por 1, que dá 4. Ok? Efetuando a multiplicação, temos 4 vezes 7, 28x. 1 vezes 2x, 2x. Com o menos da frente, menos 2x. 1 vezes menos 3, menos 3. Com esse menos na frente da fração, o que modifica todos os sinais que estão aqui em cima, fica mais 3. Opa, professor, não entendi. Veja bem. Nós temos aqui, olha, o sinal de negativo na frente dessa fração aqui. Como está na frente da fração, esse sinal de negativo muda todos os sinais. Então, se esse cara aqui é positivo, ele fica negativo, né? Depois do MMC. Se esse cara aqui for negativo, por causa desse sinal aqui, ele vai ficar positivo. Ok? Logo, igual, 4 vezes 3x, 12x. 4 vezes 24, menos 96. Assim, deixando quem tem os números de lado, ou seja, as incógnitas, né? E o pessoal que não tem a incógnita passa para o outro lado, fica 28x, menos 2x, menos 12x, igual. Esse 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Logo, fica menos 96, que já estava daquele lado, menos 3. Ok? Olha aqui, ó. Estava positivo, passa negativo. Então, fica menos 96, menos 3. Logo, 28x, menos 2x, vai dar 26x. Então, nós temos aqui, ó. 26x, menos 12x, igual, menos 96 com menos 3, menos 99. 26x, menos 12, ficará 14x, igual, a menos 99. Logo, x é igual a menos 99 sobre 14. Ok? Problemas envolvendo equações do primeiro grau com uma variável. Exemplo. Dividir 48 em duas partes, de modo que uma tenha 8 unidades a mais do que a outra. Resolução. Primeira parte, temos x, né? Segunda parte, x mais 8. Por quê? Dividir 48 em duas partes, de modo que uma tenha 8 unidades a mais do que a outra. Nós não sabemos qual é essa unidade. Então, essa unidade eu chamaria de x. Perfeito. Como ele tem que ter, na outra parte, 8 unidades a mais, então, x mais 8. Logo, x mais x mais 8, igual a 48. Assim, x mais x mais 8, é igual a 48. 2x é igual a 48 menos 8. 2x é igual a 40, porque aqui, ó, 48 menos 8, que é 40, né? Logo, x é igual, como os dois estão multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo 40. Então, fica 40 dividido por 2, que é igual a 20. Assim, x mais 8 é igual a 20 mais 8, que é 28. Alternativa B. A soma das idades de um pai e de seu filho é 55 anos. Determine essas idades sabendo que o pai é o quádruplo da idade do filho. Resolução. Então, filho tem x idade, ok? Porque nós não sabemos a idade do filho. O pai é 4x, ou seja, o quádruplo da idade do filho, ok? Assim, x mais 4x é igual a 55, porque ele disse o seguinte, a soma das idades de um pai e de seu filho é 55 anos. Se nós chamamos a idade do filho de x, a do pai será 4x. Então, a soma será a idade do filho mais a idade do pai, que é igual a 55 anos. Assim, x mais 4x é igual a 5x, que é igual a 55. x é igual a 55 dividido por 5, porque o 5 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, perfeito? 55 dividido por 5 é igual a 11. O filho tem 11 anos e o pai tem 4 vezes 11, ou seja, 44 anos. Problemas envolvendo uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Exemplo. Primeiro modo, método da adição, que é o seguinte, é utilizado na eliminação de uma das incógnitas na resolução de um sistema. exemplo, 2x menos 5y é igual a 2. 3x mais 5y é igual a 28. Então, nós temos aqui um sistema, ok? Então, logo a gente tem 2x mais 3x é igual a 2 mais 28. Por quê? Nós eliminamos, cancelamos o menos 5y com o mais 5y. Logo, só restou 2x e o 3x. Somando, né? Porque os dois são positivos. Logo, nós temos também 2 mais 28, porque os dois números são também positivos. Assim, nós temos 2x mais 3x, que é 5x. 2 mais 28 é igual a 30. O 5 está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 30 dividido por 5 é 6, ok? Logo, 2x menos 5y, nós pegamos uma das equações, pode ser tanto a de cima quanto a de baixo, e iremos substituir pelo valor que nós encontramos. Nós encontramos x igual a 6. Então, trocamos o x pelo valor de 6. Logo, temos 2 vezes 6. Lembrando que quando uma letra, uma incógnita, está junto de um número, na verdade, ela está multiplicando. Na realidade, nós temos 2 vezes x. E aqui também, 5 vezes y. Então, substituindo o x pelo valor que nós encontramos através deste sistema, nós temos 2 vezes 6, menos 5y, igual a 2. 2 vezes 6 é 12. Menos 5y, igual a 2. Menos 5y, igual a... Esse 12 está positivo, passa para o outro lado negativo. Logo, 2 menos 12. Logo, nós temos menos 10, né? Porque eu tenho 2 e devo 12. Então, eu continuo devendo 10, né? Multiplicando por menos 1, porque esta incógnita não pode ser negativa neste caso. Logo, temos 5y igual a 10. Por quê? Porque o menos 1, quando ele multiplica com esses dois carinhas, ele muda os sinais. Então, se esse cara é negativo, ele fica positivo. E se esse for negativo, ele fica positivo. Se fosse o inverso, também mudaria conforme a ordem. Então, nós temos... Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 10 dividido por 5, que é 2. Isso aí, perfeito. Então, nós temos, conjunto verdade, x valendo 6 e o y valendo 2. Segundo modo, método da substituição. Deve-se isolar uma das variáveis em uma das equações. Substituí-las na outra equação. Então, acompanhe os exemplos. Nós temos aqui o sisteminha. x mais y igual a 17. Embaixo, 2x mais 4y é igual a 48. Assim, tomando a equação de cima, que é, no caso, o que nós vemos que é mais fácil, né? Fazer o isolamento. Então, nós temos x igual a 17 menos y. Então, nós temos na segunda equação, 2x mais 4y é igual a 28. Substituindo o x pelo que nós conseguimos isolar, logo temos 2 vezes, entre parênteses, 17 menos y mais 4y é igual a 48. Efetuando a multiplicação distributiva, 2 vezes 17, 34. 2 vezes menos y, nós temos menos 2y, mais 4y é igual a 48. 2y é igual a 48 menos 34, porque olha só, eu devia 2y e tenho 4y. Paguei minha dívida, sobrou 2y. Logo, 48 menos 34, 14. O 2 está do lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Assim, 14 dividido por 2 é igual a 7. Logo, x mais y sendo igual a 17. Substituindo o y pelo que nós encontramos, nós temos x mais 7 igual a 17. Lembrando que isto aqui saiu daqui, né? Porque, se o y vale 7, substitui o y por 7. Então, se este cara aqui está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, x é igual a 17 menos 7, que é igual a 10. Então, o conjunto verdade é 10 no valor de x e 7 no valor de y. Problemas envolvendo a equação do primeiro grau com duas variáveis. Exemplo, em uma piscina, automóveis e motocicletas. No total de 18 veículos e 56 rodas. Quantos são os automóveis e as motocicletas? Logo, resolução. Carros têm 4 rodas e motos têm 2 rodas. Considerando x como carro e y como moto, x mais y é igual a 18. Ou seja, a soma de todos os veículos será igual a 18. Se temos 56 rodas, será 4x, porque o carro tem 4 rodas, e 2y, que a moto tem 2 rodas. Assim, a gente tem 4x mais 2y igual a 56. Então, nós montamos este sistema. Assim, x é igual a 18 menos y. Ou seja, isolamos, né? Pegamos a equação de cima e isolamos o x, né? Então, o x vale 18 menos y nessa situação. Logo, na equação abaixo, nós temos 4x mais 2y igual a 56. Substituindo o x pelo valor que nós temos, 18 menos y, vezes 4, mais 2y igual a 56. Efetuando a multiplicação distributiva, 4 vezes 18 é igual a 72. 4 vezes y é igual a menos 4y, mais 2y igual a 56. Menos 4y mais 2y igual a 56, menos 72. Porque o 72 está destilado positivo, ele passa para o outro lado negativo. Logo, se eu devo 4 e tenho 2, fico devendo 2. Se eu tenho 56 e devo 72, fico ainda devendo 16. Logo, nós temos que multiplicar por menos 1. Por quê? Porque a incógnita não pode ser negativa. Então, esse menos 1, ele entra para poder substituir o sinal de ambos os lados. Então, se esse aqui é negativo, fica positivo. Então, se esse aqui é negativo, fica positivo. Então, se o 2 está desse lado multiplicando, ele passa dividindo. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, y é igual a 8. Logo, nós temos 8 motos. Sendo 18 veículos e 8 motos, logo, 18 menos 8 é igual a 10 carros. No caso, a gente fez a conta mais logicamente, sem precisar voltar no sistema. É uma forma mais rápida e chamamos de macete para que você possa encontrar o resultado mais rápido. Então, logo, nós temos 8 motos e 10 carros. Exercícios resolvidos. Questão 8 da minha postilha, que está disponível lá no meu site, professorthiagomachado.com, para quem quiser adquirir, do Colégio Naval do ano de 2005. Perguntando-se ao Fuzileiro Naval que idade tem, ele respondeu, se do triplo da minha idade subtrairmos o quíntuplo da idade que eu tinha há 12 anos, encontramos a minha idade atual. Quantos anos tem atualmente o Fuzileiro Naval? Resolução. Considerando que x é a idade dele, temos as seguintes informações. Se do triplo da minha idade, ou seja, 3x, subtrairmos o quíntuplo da idade que eu tinha há 12 anos, ou seja, o quíntuplo da idade, que é x, nesse caso, há 12 anos, ou seja, há 12 anos atrás. Se é atrás, é negativo, ou seja, menos 12. Logo, 3x menos 5 vezes x menos 12 é igual a x. Assim, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 12, 60, igual a x. Logo, pega o x aqui que está positivo, passa para cá, negativo. E esse 60 que está positivo, passa para o outro lado, negativo. Assim, temos 3x menos 5x, menos 2x, no caso, a subtração desses dois números. Menos 2x com menos 1, menos 3x. Ou seja, agora, passando esse cara aqui para baixo, olha, que também podemos fazer esse tipo de cálculo, nós temos menos dividido por menos dá mais. 60 dividido por 3 dá 20. Então, ele possui 20 anos. No caso desta prova, a questão 26, código 17, alternativa D. Exercício resolvido. Questão 17 da minha apostila, que está disponível no meu site, professorthiagomachado.com, para quem quiser adquirir, do Colégio Naval de 2011. Se x e y, né, dois pares ordenados, é solução de 3x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 1, então, o valor de x mais y é resolução. Se nós temos esse sistema aqui, está vendo? Tomando uma das sentenças, logo temos 3x mais y igual a 1, ou seja, peguei o de cima, porque vi que é mais fácil para poder calcular, poder pegar o de baixo, ok? Logo, isolando, nós temos y igual a 1 menos 3x. Então, 2x menos 2y igual a 1, ou seja, a segunda equação. Substituindo o y, nós temos menos 2, vezes 1 menos 3x, igual a 1. 2x menos 2, mais 6x, igual a 1. Por quê? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 3, 6. Ou seja, 6x igual a 1. 2x mais 6x igual a 1 mais 2. Logo, nós temos 2 mais 6, dá 8. E 1 mais 2, dá 3. Assim, x é igual a 3 sobre 8. Logo, y é igual a 1 menos 3x. Então, 1 menos 3, vezes 3 sobre 8, que vai dar 3 vezes 3, dá 9. Logo, eu fiz assim, 8 vezes 1, dá 8. Produto misto, pessoal, 8 vezes 1, dá 8. Menos 9, menos 1, sobre 8. Ok? Olha só. 8 vezes 1, quanto que dá? Isso aí, dá 8. Como eu devia quanto aqui? Devia 9, né? Porque aí é menos 9. Então, se eu tenho 8 menos 9, fico devendo quanto, pessoal? Fico devendo menos 1. Ok? Então, assim, x mais y será 3 oitavo mais menos 1 sobre 8, porque eu estou fazendo uma soma. Mais e menos vai dar? Menos, né? Lembrando que em sinais diferentes, juntinho, ok? Lembra disso. Juntinho sempre dará um número negativo. Então, fica 3 sobre 8 menos 1 sobre 8. 3 menos 1 dá 2. Aqui não necessita tirar MMC, porque os denominadores são iguais. Ok? Logo, nós temos 2 sobre 8, que simplificando, nós temos 1 sobre 4. Pera aí, professor. O senhor simplificou por quanto? Por 2. 2 dividido por 2 imaginário dá 1. 8 dividido por 2 imaginário vai dar 4. Então, 1 sobre 4. No caso dessa prova, questão 47, código 22, alternativa C. Então, senhores, se tiver dúvidas sobre as resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para mim. dúvidas arroba professorthiagomachado.com Não esqueça de se inscrever em nosso canal, se caso ainda não é inscrito, dê aquele like, ok? Nossas videoaulas... Visite nosso site, visite a nossa fanpage no Facebook, não esqueça de compartilhar o seu Facebook, e visite nossos parceiros, o Seren Militar, o Adnei Games. E não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Meu muito obrigado, e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.